Falei, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de Stonkscrap. E hoje eu vou muito triste. É nada, estamos bem. E, gente, para quem não viu, na real, ninguém viu porque eu fiz em off. Desculpe, eu fiz esse caminhozinho aqui, porque toda vez que alguém usava o meu portal, a pessoa vinha e tinha que pular um rio. Eu decidi arrumar aqui, não está perfeito ainda, mas eu estou chegando lá, sabe? Eu estou tentando deixar legal. Olha como ficou bonitinho. Ficou bom, né? Aproveitei também, fiz um portal do Nether perto de casa. E também coloquei um bloquinho que tira o som para ficar o som de portal, que é muito chato, né? Vamos combinar. E para o vídeo de hoje, nós vamos dar início nas máquinas. A gente finalmente vai fazer isso, estava na hora, porque é o seguinte. Para quem não sabe, eu perdi a minha picareta. Eu dropei minha picareta sem querer. Bom, como eu perdi minha picareta, eu não tenho uma picareta boa. O House me deu uma picareta aqui só para quebrar galho. Tipo, não é boa, não é ruim, mas dá para tudo, mas não é incrível. Então, eu tenho que fazer uma picareta boa para as minhas coisas. Bom, como eu já aprendi a usar o Tinker, que faz essas picareta bolada diferenciada, eu tenho que aprender mais coisa. Então, vamos para as máquinas. E hoje, então, eu vou fazer uma super picareta. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo, se inscreve no canal aí, quem não é inscrito, deixa o gostei. E é o seguinte, eu tenho uma coisa boa para vocês. No mês passado, nós chegamos a 300 mil inscritos. E é o seguinte, se nesse mês de agora até o último dia a gente chegar a 400 mil inscritos, eu posto 24 vídeos num dia, um vídeo a cada hora. Vídeos bons de todos de mais de 10 minutos de StonksCraft. Está lançado o desafio, conto com vocês. Quem quiser aproveitar, deixa o like no vídeo. E é isso. Desafio lançado. O resto é com vocês. Enfim, continuando a nossa vida... Gente, eu meio que... Eu realizei um sonho, gente. Eu realizei um sonho, gente. Uma pessoa que eu assisti desde criança apareceu no canal. Eu estou muito feliz, sabe? Muito. Então, muito obrigado por tudo, gente. Enfim, deixa eu explicar melhor, né? Comprei pizza. Como? Vocês vão ver agora. Todo mundo sabe que o Carlin entrega pizza aonde quer que seja. E eu falei num vídeo muito anterior que se tivesse muito like, eu ia pedir lá naquela ilha. Mike, faz a zonra, liga pro Carlin. Alô, Carlin? Da pizzaria do Carlin? Oi. Você está entregando pizza? Então, estou sem gasolina aqui, véi. Então, você tem aquela política de se você não chegar em 2 minutos, a pizza virar? Ó, a política é assim. Se for muito longe, a taxa é um pouquinho mais alta, mas eu entrego em todo lugar, véi. Longe quanto? Qual que é... O que significa longe pra você? Bendy. Não, não é bendy. É tipo 40 blocos de casa. Ah, então tá de boa, véi. Então, a gente vai querer aqui um pack de pizza aqui na ilha flutuante do RIS, por favor. Ah, beleza. Vou falar aqui os preços, ó. É um pack por 10 conto. Ué, não dava três packs por cinco aí, por sei o quê? Tava barato demais. Tá bom, um pack e 10 conto, então. Então, fechou, fechou. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex. Vamos lá, vamos mandar as coordenadas no chat. Vem, Carlin. Opa, tá meio, mandei certo? Mandou, mandou, mandou. Mandou, mandou. Nossa, a gente tá no Y. Cara, nós vai ver o Carlin no mapa, vai ver ele de lambretinha chegando, Mike. Muito bom, muito bom. Trouxe carteira, Mike? Não. Errou, hein? Peraí, eu que vou pagar? Não, não precisa tentar, né? Não, eu pago, eu pago, eu pago. Cadê? Já tô aqui na tua casa, cadê o CLG? Cadê? Então, aliás, coordenado ali. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô, Mike. Tô, 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 Tô. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Acho difícil. Tá, não, não. Caiu na cratera aqui, véi. Olha, ele tá na cratera ali embaixo, ali embaixo. Como assim, ali embaixo? Tá ali, tá ali, tá ali. Como assim, ali embaixo? Vem, Carlinho, vem, Carlinho. Calma que eu vou levar essa pizza. Duvido que você chegue. Eu vou levar essa pizza, só tô pegando aqui um item aqui. Será que ele tá pegando aí no isso? É, eu acho que ele vai... Não vai ali voar não, não vai ali voar não. Tá ali, tá ali, tá ali. Neife errando. Mata, Mike, mata, Mike. Vou levar essa pizza, véi. Ô, como que eu faço pra mim aí, véi? Então, tem várias coisas. Carlinho, 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 Carlinho. Vocês confiam em mim, gente? Eu confio, eu confio. Eu confio, eu confio. Olha, olha, olha. Ele tá botando bloco, ele tá botando bloco. Ih, derrubou a moto. Ô Carlinho, acho que tá quase chegando nesse dois minutos aí já, hein. Caraca, eu tô tentando aqui, gente. Tô fazendo o meu máximo. Ô, Mike. Ó, não fala não, fala não. Que ele é uma garbom. Foi. Calma, 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 calma. Vem. E aí, Carlinho, tá difícil? Ué, por que meu estilo não tá funcionando, véi? Acho que você tá com um negócio na costa, né? Dá uma ajuda nele ali, Mike. Ih, Carlinho, Ih, Carlinho. Volta, volta, Mike. Volta, Mike. Volta, volta, volta. Desliga, desliga. Ai, não. Ai, quase que ele veio. Quase não consigo entrar, véi. Meu Deus do céu. Eu vi que vocês estavam fazendo. Quer fazer mais uma vez? Quer fazer mais uma vez? Vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Eu vou ir atrás do negócio aí, véi. Cê não vai ver onde que tá. Vai, Mike, vai. Vai, Mike, vai ver. Vem, vem. Aaaa, deixa o merda. Não. Ah, espera, ele chegar perto pra tirar. Deixa eu passar pelo portalzinho aí, gente. Vai, Carlinho, vem. Cadê? Ah, 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 ah. Muito bom. Você viu, a motinha, pizza e a areia ali na mão. Eita! Consegui! Consegui! Boa! Consegui! Cadê minha moto? Tá aqui. Carlinhos, depois eu quero desafiar você a cair na sua moto daquele lago ali ó, daqui de cima. Eu vou, velho. Olha só, tem aqui a pizza de vocês e uma Coca-Cola pra vocês aí, velho. Óbvio, é até uma Coca. Você não quer o pagamento não? Vai sair de graça? Uai, eu não demorei demais. Não, mas não paga a entrega, a pizza paga, né? É verdade. Vou te dar um item aqui, vou te dar um item aqui. Cadê, gente? Boa, Carlinhos. Cadê? Uma barra de hoje que faz mais do que dinheiro. Aí, ó. Nossa, sinceramente. Nossa, não, eu gostei muito, realmente. A pizza é boa, gente. A pizza é boa. Você vai empinando? Vou empinando aqui, ó. Pera lá. Eu vou empinar, vou empinar, hein. Espera aí. Ó! Ó, ó, vai dar grau. Gente, foi muito legal esse negócio da pizza. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vezes. Daí, da próxima vez, eu já vou ter recebido aquele salário do mês, né? Eu posso dar, tipo, sei lá, uns 100 conto pro Carlinhos, pra ele ficar bem feliz. Só que daí, não conta pra ele, tá bom? Shhh, segredo. Enfim. Vamos entrar em casa. Que eu dei uma mexidinha na minha casa. Bem simples, mas tá começando aí. Coloquei um aquário, um brinquedinho aqui. Tenho a cabeça do pack agora. Coloquei um sofazinho. Tá indo ainda. Tipo, não tá nem um por cento perto do que eu quero, mas tá indo. Também fiz uma deco band aqui, ó. Coloquei uns corantes, argila e tô fazendo as coisas. Em breve eu vou decorando tudo até ficar muito bonito a nossa casa. Isso é uma coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Tipo, muito legal. Gente, eu fiz uma jacuzzi no meu quarto. Olha só. Muito bom. Eita! Meu filho me pegou. Meu filho me pegou. Olha só. Eu fiz uma jacuzzi no meu quarto. Muito boa. Deixa eu tentar ficar aqui sem meu filho me pegar. Ele vai me pegar toda hora. Muito boa. E olha que legal. Como que fica o mini LGJ e a mini mozão aqui na jacuzzi. Eles não vão parar, mas eu tirei uma foto muito bonita deles aqui. E eu vou mandar o editor colocar na tela agora. Enfim, agora que eu já mostrei todas as atualizações da nossa casa pra vocês. A gente pode dar início a nossas funções de hoje. Funções não, né? Missões. Tarefas. Objetivos. Conquistas. Ou nossos objetivos. Lasas misiones. Gente! Que que eu fiz? Cadê meu negócio? Dropei? Ah, minha picareta. Gente, eu vim na loja do Soldier pra comprar um carro e tem um ogro aqui. Socorro! O que que eu faço? Minha arma tá sem bala. Peguei todos os meus armamentos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa, Creeper! Mata ele! Vem! Vem! Faleceu. LIXO! Gente! Shrek atacou a loja do Soldier. E agora? Tem um baú aqui? Será que dá pra pôr tudo nesse baú aqui? Espera. Ó, tudo que tem nessa hotbar aqui é minha. Que horror, gente! Pior que eu não sei onde coloca cada coisa. Não colocava. Deixa eu só ir em casa buscar mais um baú pra colocar as coisas. Meu Deus do céu. Pronto, gente. Eu coloquei as coisas aqui. Eu vou ver o que dá pra eu arrumar aqui com calma. Eu vou arrumando. Mas, meu Deus do céu. Vão lá no vídeo do Soldier e comenta F loja. Comenta F loja pra ele, gente. Vai lá. Vai ficar muito bom. Meu Deus do céu. Enfim, continuando nossa vida aqui, acabei de lembrar que o Carlin havia deixado um envelope aqui num baú nosso que tinha bem aqui. Só que eu coloquei a decobete que eu tirei. Então deixa ver que o Carlin deixou pra gente. Pizza? Tá bom. Muito bom. Passa lá no vídeo do Carlin. Carlin tá generoso, hein? Enfim, continuando nossa vida aqui, no vídeo de hoje nós vamos fazer todos os bagulhos de energia do MyBondinha até o MyBombão de uma vez só pra lançar uma Atomic Desassembler bolada e também já uma bagulho de energia pra carregá-la rapidão. Então ó, pra fazer Atomic Desassembler a gente precisa de vários itens. Tipo, desde um Energy Tablet até uma barra de Obsidian refinada. Vamos começar pela ordem. Vamos enriquecer esse alói enriquecido. Como que faz ele? Precisa de um Metaluric Infuser, Redstone e ferro. Tá bom? A primeira parte nós temos então. Vamos fazer quatro desses. Pronto. Nossa, foi até que fácil essa primeira parte. Beleza. O segundo item vai ser um Atomic Aloy. Vamos fazer tudo que tem aqui já. Bom, o guia de craft não tá mostrando. Então o meu pensão tá falando pra fazer Crusher e Pulverizer. Vamos meter o louco. Vamos fazer um Crush. Pronto. Tem que fazer quatro Machine Blocks. O resto eu já tenho tudo que é facinha. Pistão, ferro e o Machine Block. E Crusher feito. Beleza. Vamos testar o que acontece quando eu coloco minha Obsidian aqui. Ou não vai? É, não vai. Tá. Vamos continuar então. Vamos fazer a próxima máquina. Que é o Pulverizer. Tá. Pistão, confere. Copper Gear faz duas. Faz um desse daqui que eu não sei o que é esse aqui. E faz esse daqui que eu não sei o que é esse aqui. Vai faltar o que? Faltar ferro. Também vou ter que esquentar um pouco de Tin aqui pra fazer as coisas. E pegar mais ferro. Mais ferro eu tenho aqui em cima. Tá bom. Fizemos a Tin Gear. Vamos voltar aqui pro nosso Pulverizer. Pulverizer. Agora foi né? Tá. Foi. E pronto. Pulverizer. Opa. Tá pulverizando Obsidian. Vamos ver no que vai dar. Tá bom. E agora eu só tenho que colocar diamante no Pulverizer. Vou colocar três. Porque é bonitinho. Pronto. Os três diamantes. Agora eu venho aqui no Metaluric Infuser. Dou dump. Coloco o diamante aqui. E coloco esse aqui aqui. Será que vai funcionar? Também vou colocar mais cravão aqui pra não acabar a energia. E nós temos que fazer mais geração de energia logo. Tá bom. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá. E agora nós temos que pegar essa Dust que nós fizemos. E colocar no Osmio Compressor. Chew casing. Dá pra fazer? O que que faltou aqui? Tá ó. Fiz mais um pouquinho de diamante Dust. Vou colocar uma só. Pra ver se já vale o suficiente. Tomara que seja. Tá. Foi. Certinho. Bom. Gente. Aprendi a fazer steel. É bem legal. É só colocar carvão aqui na parte roxa. E colocar o ferro. E depois o resultado colocar aqui de novo. Agora é só esquentar aqui. É. Legal. Quantos de steel eu ia precisar mesmo? Quatro. Então vamos fazer mais então. Vocês vão poder ver eu fazendo aqui então gente. Ah é. Vou fazer quatro de uma vez mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Daí o ferro vai esquentar. E depois eu vou pegar o resultado. E vou colocar aqui. Enquanto isso. Vamos pegar mais ferro. E aliás. Olha que legal. Eu coloquei uma iluminação aqui ó. Não aparece mais a sua iluminada agora. E ó. Pega o ferro enriquecido. E coloca aqui de novo. Facinho né. E bom. Continuando aqui. O craft do nosso Osmio Compressor. Agora nós vamos conseguir fazer esse steel casing. Deu trabalho hein. E agora só falta fazer dois desse adivância de Contro Circuito. Que se faz com mais dois desse. E esse daqui. Osmio e Redstone. Beleza. Eu acho que eu tenho Osmio aqui. Tenho Osmio. Deixa eu esquentar mais um pouquinho já. Vou esquentar nessa fornalha aqui mesmo. Não vou buscar na outra não. Só para ser rápido o bagulho. Vou aproveitar também e fazer mais cinco daquele negocinho que nós vamos descobrir o nome agora. Pronto. Fizemos mais dos itens aqui. Ah tem que fazer um negócio de Osmio né. Como que faz mesmo? É Redstone e Osmio. Olha que bom. Nem vai gastar nossa Redstone então. Vamos fazer seis. Fazer oito. Vai pegar mais um aqui. Será que vai faltar Redstone? Vou colocar mais cinco Redstone. E com isso daqui. A gente vai ter o Benski Contra Circuito. Eu vou fazer vários. Porque vai que precisa no futuro. Na real não vou fazer só isso aqui. Tá louco. Tá bom assim já. Tá bom assim já. Vai que eu preciso do Osmio para outra coisa. Deixa eu ver se agora vai. Pega aqui. Um e dois. Agora vem aqui. E foi. Ah foi. Osmio Compressor feito. Tá pronto. Energitei tudo aqui. Peguei um cabinho do Dolatinho. Valeu Dolatinho. É nóis. E agora nosso Osmio Compressor está pegando. Agora vamos tentar lembrar porque eu queria ele. Ah verdade. Eu queria colocar Osmio aqui embaixo. E o meu negócio aqui. Aqui. E Osmio. Será que vai funcionar já? Pronto. Refined Obsidian Ingot. Tá indo. Tá. Vou pulverizar mais um Obsidian aqui para ter mais itens. E também vou fazer esse Energy Tablet. Porque ele parece que é uma coisa que até que é fácil. Eu acho que eu tenho as coisas para fazer ele. Aqui ó. Vai ser facinho. Tô pegando o jeito. Vocês vai ver gente. Eu vou ficar todo maquinado. Vou virar o Transformer. Pega aqui. Um e dois. Vem para cá. Eu não tenho uma bainha de ferro. E bom. Já que toda hora está acabando o nosso ferro. Deixa eu pegar um pouquinho de ferro aqui. Vai. Melhor sobrar do que faltar. Nossa. Tem um pack sobrando. Não. Não tem um pack. Tá faltando. É três packs por cinco. Mas só tem um. Então cada pack vale 1,66. Tá bom. Calma aí. Calma aí. Tá bom. Pegar cinco moedas de setavos. Eu tenho que fazer 1,60 né. Então temos um conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,60. E 6. Tô miserável. Pronto. Um pack de ferro. Eu botei 1,61 gente. Agora 1,66 de verdade. Eita gente. Quase que eu cometo um. 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 Horbo aqui sem saber. Quase que eu cometo um. Horbo aqui. Tá. Deixa eu fazer mais uns. 3, 4 deles aqui logo. Porque toda precisa mesmo. E agora eu tenho que fazer um. Dimensional chard. Joker. Muito obrigado pelo sub. Meu lindo. Wallace. Muito obrigado pelo seu sub também. Ó gente. Dois subs de uma vez só. Vocês tão vendo isso aí gente. Do vídeo. Meu Deus hein. Rápido bagulho hein. Vem também. Vem pra live gente. Vem pra live também. Tá. E como é que vai se dimensionar o chard? Deixa eu ver. Ah. Não é caro não. Eu não sei se eu vou ter tudo. Mas não é caro. O que que faltou? Faltou prismarine chard e quartzo. Tá. Quartzo tem que ir onde arrumar. Agora prismarine. Tem como craftar? Galera deixa o like. Vem pra live lá no site roxo. Gente. Eu descobri o jeito de conseguir o prismarine chard. Sem a gente ter que achar um negócio dos guardian. É só pegar um quartzo e colocar naquela maquininha que tem lá nas vilas. Então vamos pegar quartzo rapidão lá no nether. Espera. Eu acho que isso daqui é literalmente o que a gente precisa. É. Conseguimos um negócio sem ter que. Que legal. Que sorte mano. E já pegamos quartzo de quebra. Caraca. Isso foi muito stonks mano. Não. Mais de stonks que isso não tem nada não né. Tá até aí na tela o stonks aí pra vocês verem. Tá. Então do jeito que tem nas coisas. Eu acho que já tem quase tudo. Calma. Eu tenho que pegar as coisas que tá aqui. É. Só falta o item que vai no meio. Que é o atomic alloy. Pra ele. Eu preciso pegar. Tá bom. Eu tenho que dar um dump aqui. Botar a messifying de obsidian. E colocar aqui mesmo. Um. Reinforce de alloy de diamante. Tá bom. Eu tenho que botar então um pouco de diamond dust aqui. E colocar esse daqui. É dois. Ou é um. Um. Mas vou fazer dois porque sim. Pronto ó. Fizemos o reinforce de alloy. Agora pega ele. Agora eu pego nossas obedience pulverizadas. E coloco mais diamante aqui. Esse assim não vai dar né. Vai ter que pulverizar o diamante pra colocar ele ali então. Pronto. E vou ter que fazer mais. Ó. Vou fazer aqui. E agora nós pega a nossa sefile de obsidian dust. Bota aqui. Eu não tive que ter colocado todas. Fazer o que? Agora já foi. Ah vai esquentar os dois. Vai caguei. E com isso. Nós vai esquentar o nosso reinforce de alloy. E vai dar um atomic alloy. E com isso. Finalmente. Fizemos nossa atomic disassemble. Tá. Muito bom. Porém. Tem que fazer energia pra ela. Bom. Eu tava pensando em fazer o energy cube. Pra guardar a nossa energia. Tem vários tipos. Vamos fazer o básico. Pra começar bem. E depois a gente vai evoluindo. Vamos dar um dump. Vamos botar. Tipo. Umas algumas sedestores. Botar treze ferrinho aqui. E vamos deixar esquentando. Tem uma nossa em. Enchei. De alloy. Agora é só fazer dois energy tablets. E agora é só fazer um steel casing. Que eu acho que tem as coisas. Ou não. Vai faltar vidro e steel. Tá. Os dois é facinho de fazer mesmo. Deixa eu pegar a areia aqui. Que hoje eu consegui areia graças ao carlinho. Então vai ter areia aqui. E pra fazer o steel é facinho. Eu boto o carvão aqui. Não. Tudo não. Tudo não. Vai oito agora né. Bobinho eu. E depois que tudo estiver. Virado ferro enriquecido. Eu coloco aqui de novo. Então steel case feito. Agora é só fazer o nosso basic energy cube. Eu sei que é o mais básico. É o mais bombinha. Mas é o que nós estamos vendo agora. Entendeu. Daí aqui eu tenho que puxar um cabinho. E fazer um esquema de energia. Tá bom. Bom. Tem vários tipos de geradores. Tem o gerador solar. O solar avançado. E o de vento. Eu acho que vou fazer o solar avançado. Tenho tudo? Tenho. Vai precisar de quantos? Três. Seis. Nove. Doze. Pronto. Esquentei mais alguns ósmeos. Vamos ver se vai dar agora. Dois. Três. Quatro. Pronto. Fizemos três. É. O ferro. Vamos pegar os ósmeos que fez aqui também. Já aproveitando. Bota aqui. Vou jogar esse aqui pra cá. Tem que fazer mais painel de vidro. Deixa eu pegar um pouco de vidro aqui também. Gente. Que tá faltando painel de vidro. Vou fazer os painel de vidro aqui. Agora vem aqui. E faz mais dois. Pronto. Doze. E vai faltar muita coisa agora. Vai faltar. Eu vou ter que fazer um montão daquele negócio de ferro. Calma aí. Colocar até quinze aqui. Pra ir bastante mesmo. Pronto. Ó. Fiz quinze. Deixa eu ver como que tem nos nossos processitos agora. As coisas. Bom. Para fazer nosso solar panel. Falta apenas. A gente ter. Mais Energy Tablet. E Osmium Dust. A gente já faz o Osmium Dust. Que eu acho que é fácil de fazer. Agora esse daqui que é o chato. Tem que fazer quantos mesmo? Quatro. Quatro. Tem que fazer quatro desse. Beleza. Deu certinho. Ok. E o Osmium Dust. Como que faz? Pega a barra de Osmium. E coloca no Crusher. Ah. Bem fácil. Eu fiz um Advance de Energy Cube. Já que eu tenho os itens. Porque não melhorar o nosso Cube de energia. Pronto. Vamos deixar ele carregar nossas máquinas por enquanto. E pronto. Aqui ó. O nosso. Já fizemos nossas Osmium Dust. O bagulho está indo. O bagulho está indo. Tá. E acabou. A gente. O X. O X. O X. O X. O X. Fiz tudo aqui. Eu acho. Espero. Tomara. E vamos tentar fazer o nosso Pinellar Solar. Beleza. Foi. E agora eu pego aqui. E coloco isso. Tá. E se tudo der certo. Só com mais dois ferros que a gente tem aqui. Já vai dar pra fazer tudinho Tomara Pronto, fizemos dois E... Bum Foi Fizemos o Advanced de Solar Panel Tá, vamos aqui fora E vamos colocar ele Tá enchendo o Energy Cube? Tá enchendo Funcionou, funcionou Calma Tá carregada a máquina Tá carregada a máquina Só pra testar Deixa eu ver se vai carregar o Pulverizer Carregou o Pulverizer Bom, acredito eu que todas as máquinas estão carregadas agora Tudo vai dar certo Qualquer coisa a gente dá uma olhada depois Mas... Pra nossa primeira vez na vida fazendo máquina Já deu muito mais do que certo Já tá funcionando E a prova viva disso é A nossa Atomic Sampler Carregada, bolada E o motivo de eu ter feito ela É porque ela quebra todos os tipos de blocos Instantaneamente, pra quem não sabe Por exemplo, madeira Tem Terra Tem Galinha Tem Árvore completa Tem Então, dá pra fazer tudo com ela E também dá pra pegar blocos do chão Tipo essa areia aqui Enfim No próximo episódio Se vocês gostarem desse A gente pode fazer uma sala de máquinas Ou mais máquinas Lembrando que nós chegarmos a 400 mil inscritos Esse mês ainda Vou postar 24 vídeos Em um único dia E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like Comenta aí Alguma coisa pra gente É nóis Vejo vocês no próximo Tô muito feliz que eu consegui fazer a máquina E é isso E... Oba! Tchau! Tchau!